4 e 24. E sobre os erros dos institutos de pesquisa no primeiro turno, nós temos aqui também uma pergunta diferenciada em relação ao que foi levantado pelo Instituto Mapa. Os institutos de pesquisa, Datafolha e IPEC, que erraram a grosso modo tanto no primeiro turno como também correm o risco de errar agora no segundo turno pela metodologia atrasada, estão aí com olhares de desconfiança da população. Mas depois dos erros, inclusive aqui em Santa Catarina, dos erros grosseiros das pesquisas do IPEC, por exemplo, o Instituto Mapa perguntou, fez uma pergunta muito interessante para confrontar a explicação dada pelo Datafolha e pelo IPEC, que fez pesquisas aqui em Santa Catarina. O IPEC justificou, e o Datafolha também, que as pessoas mudaram de voto na última hora. Por isso que o Bolsonaro apareceu com uma intenção de votos muito superior àquela apurada nas pesquisas, inclusive na pesquisa de véspera. O IPEC respondeu que as pessoas mudaram de voto em cima da hora. E o Datafolha disse a mesma coisa. E você acha que, de fato, as pessoas mudaram de voto em cima da hora? Pois nós vamos saber agora. A pesquisa Mapa questionou o momento de decisão do voto no primeiro turno e perguntou sobre a votação de domingo passado, quando você decidiu o seu voto final para governador de Santa Catarina. Vamos aos índices apurados pelo Instituto Mapa, que estão na tela. Antes da última semana, 73,1%. Durante a última semana, 16,4%. No sábado, um dia antes da votação, 5,2%. Só no dia, na hora de votar, 3,7%. Ou não foi votar 1,6%. Ou seja, aquela resposta dada pelos institutos de pesquisa, Datafolha e IPEC. E no caso do IPEC, o IPEC fez pesquisas ao governo do Estado e também ao Senado Federal, dizendo que no sábado, na última hora, as pessoas mudaram de voto e decidiram tirar o voto da terceira via e jogar em cima do presidente Bolsonaro, que é o candidato à reeleição, não confirma com os dados apurados pelo Mapa nesse momento, que as pessoas, pelo menos maciçamente em Santa Catarina, antes da última semana, quer dizer, uma semana antes do voto, da eleição em si, já estavam com o voto definido. 73,1% das pessoas já estavam com o voto definido antes da última semana. É o que revela a pesquisa do Mapa. Durante a última semana, que trocou de votos naquele momento final da eleição, 16,4%. Na véspera, 5,2%. O que não seria suficiente ainda para provocar uma mudança de votos aqui em Santa Catarina, já que todos, ou pelo menos boa parte do eleitorado, estavam aí com o voto já definido pelo menos uma semana antes da eleição. O que confronta os institutos de pesquisa que erraram e erraram grosseiramente no primeiro turno em Santa Catarina, como é o caso do IPEC, que fez pesquisas de intenção de voto ao governo do Estado e também ao Senado Federal.